Oi pra você que não me conhece, eu sou Pérola Reis E hoje eu tô aqui na piscina E hoje eu tô com a participação do palhaço malvado E a palhacinha E hoje a gente vai gravar Funda Oboia 2023 É, afunda Oboia 2023 Galerinha, vai funcionar o seguinte Temos alguns itens aqui muito legais Que a gente separou pra ver se vai afundar ou vai boiar Dessa vez a Pérola Reis não vai participar Eu vou ser a Gilmita Exatamente, eu quero ver quem é o mais esperto de vocês dois O palhaço malvado Ou a palhacinha Eu vou falar assim, como eles não falam, eles não podem falar Então eu vou falar assim, ó Quem acha que boia levanta a mão? Quem acha que afunda levanta a mão? Eu vou falar assim Tá bom então, vamos começar então Temos aqui um placar Beleza Não, eu vou separar Eu vou começar Pera lá Vamos começar Qual o primeiro item que você quer começar? Gente, o primeiro item que eu vou pegar Vai ser O dinossauro Vamos lá então Palhaço Quem acha que afunda levanta a mão? Quem acha que boia levanta a mão? Boia Ok Os dois falaram que boia? Não Quem acha que... A palhaçinha falou que afunda e o palhaço malvado falou que boia Ah, então vamos lá então Em um, dois, três e... Vamos ver se ele vai afundar, tá? Calma É, não pode tirar Conclusões precipitadas Vou afundar até 10 Se ele não estiver afundado é porque o palhaço não está dormindo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um ponto Eeeeeee Eba Vamos lá, vamos marcar um ponto para ele ali Um ponto para o palhaço malvado Muito bem palhaço malvado Próximo item Agora Vai lá palhaço malvado Deixa eu ver o que eu vou escolher Eu vou escolher Essa cabeça de caveira Gente, ela está... Olha, só vou dar uma dica Ela é leve Bem leve Não pode tocar Se eles tocarem não vai valer Vamos lá Quem acha que afunda, levanta a mão Quem acha que boia, levanta a mão Bom, ela é leve É provável que ela afunde Ué, dois, claro que boia Não O palhaço malvado Foi? Você acha que afunda? E você palhacinha acha que boia? Ué Boia e afunda? Eita Vamos ver Um, dois, três e... Calma, vamos lá Eita Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Mais um ponto pra palhacinha Uhul Parabéns, palhacinha Palhacinha na linha de baixo, filha Não, meu amor Já está escrito, bebê Olha lá Já está escrito Olha lá, um ponto pra palhacinha Uhul Agora deixa eu pegar Vai lá, palhaço Vai lá Deixa eu pegar Outro item Gente Eu vou pegar A torre Eiffel Gente Só tem que tomar Eu vou tomar muito cuidado Porque se quebrar Já era Você tem que voltar lá em Paris Um, dois, três Ué Mas não vai perguntar primeiro? Que boia levanta a mão Olha que legal Não sabia disso Quem acha que boia levanta a mão? Não Eu só vou dar Essa dica também Não, não dá dica não Só fica fácil Quem acha que boia levanta a mão? Palhacinha Quem acha que afunda Ele levanta a mão? Eita, palhacinha disse que boia Vamos ver, vamos ver, vamos ver Cuidado Ê Afundou Afundou, gente De uma vez só Parabéns, palhacinha malvada Mais um ponto pra você E a nossa nadadora Vai mergulhar nessa piscina Resgataram a Torre Eiffel Vai lá, nadadora Aê, Bérola Já tira o dinossauro também Aí, garota Muito bem Galerinha, agora eu vou pegar o próximo item Eu vou escolher Não é esse Esse O que é isso? É uma bucha É uma bucha? É um escovão É bom pra vocês Quem não gosta de tomar banho? Quem não gosta de tomar banho? É verdade É pra eu tomar banho Tá, vamos para o que interessa Quem acha que boia Levanta a mão Quem acha Os dois acham que boia É, tudo bem Espera lá Aê Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Eeey Um ponto para cada um Vai nadar Respeite Vai lá, nadadora Maria Você viu o palacinha Como ela nada bem Olha, muito bem Pérola Resgatador Galerinha, agora vamos para o próximo item Já está quase acabando Tem aquele maniquinho ali também Você não esquece Não esquece Eu vou escolher A minha bolsa Espera aí Deixa eu checar se não tem nada dentro Não tem nada dentro Primeiro eu vou perguntar Quem acha que a funda levanta a mão? Quem acha que boia? Os dois acham que boia? Não Calma que essa aí pode entrar água Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Eba Os dois levaram ponto Boia Boia Ela ia afundar? Não sei Ninguém levou ponto Não, filha Não precisa colocar nada não Ela faz questão de pôr o zero Só para vocês verem que vocês tiraram o zero Zero na praça Eba E o próximo item Qual vai ser? Temos aqui ainda uma maçã Limão Chinelo Chinelo não A bolsinha já foi A soda O spray de pintar o cabelo O skate Eu vou escolher o limão Gente, esse é muito difícil, hein? Eu não faço ideia Quem acha que boia levanta a mão? Quem acha que boia? Eles estão pensando, filha Estão pensando Vou te dar cinco minutos para pensar Um Dois Oito Vem para aí Três Quatro Cinco Acabou o tempo Quem acha que boia levanta a mão? Quem acha que boia levanta a mão? Não tem mais tempo, gente E os dois Quem acha que afunda? Ah, eu acertei Pera, estou subindo Está subindo Gente, a Pérola acertou E vocês dois erraram Parabéns, Pérola Ah, ninguém levou ponto Só a Pérola levou ponto A Juíza, ela também gosta de participar É, está bom Gente, agora eu vou assistir Fiquem olhando Porque vocês não sabem nadar Olhem bem para vocês aprenderem, palhacinhos Posição Já Muito bom Pegou o limão Vamos para o próximo item Agora, o próximo item Vai ser o Sprite Não pode abrir Não Quem acha que boia? Difícil também Quem acha que afunda? Gente, na minha intenção É que ele afunda Opinião, né? Opinião Na minha opinião, eu acho que ele afunda Porque a latinha está toda cheia Não dedique Quem falou que afunda? Eu não vi Ninguém? Todo mundo falou que vai boiar? Eu acho que afunda Como é que foi? Todos foram que vão boiar, filha? Eu não falei E o palhaço malvado? Vai boiar o palhaço malvado? Vai afundar Acertei Gente, a Pérola acertou de novo Subiu Boiou Oê Vai melhorar Uhul É um ponto para cada um Muito bem Parabéns Parabéns Boiocinha E agora Eu escolhi um tambor Bandeiro Oi Então, gente Quem acha que afunda? Os dois Eu acho que ia Boia Boia Afundou? Afundou Aê Parabéns Mais um ponto Uhul Quase que eu tenho Vamos lá Buscar o item Fica aí olhando Até a mamãe Tá com vontade De buscar o item Nesse calor, né? Tá tanto calor, gente Pegou Oi Gente, agora eu vou escolher O skate Quem acha que afunda? Só o papai que não pode ver, tá? Só o papai que não pode ver o skate Entrando na piscina Ih, rapaz Mas se você sabia Nesse vídeo Saiba Que eu sou sua filha Então você tem que ter Muitas vezes Comigo, tá? É mesmo, né? Vai Quem acha que afunda? Levanta a mão Não tem tempo não, gente Tem que ser Quem acha que afunda? Quem acha que boia? Palhacinha afunda O palhasse malvado boia Eu vou falar nesse, né? Afunda Afunda Tchau Pérola, você tá roubando, Pérola É verdade Gente, a Pérola afundou com o pé Mas eu acho que ele iria afundar mesmo Não ia afundar? Pérola, a Pérola só utilizou o processo Deixa a mãe ver Tira o pézinho de cima Vê se ele vai subir Se ele subir É porque ele ia boiar Vamos ver Gente, não vai ter skate afundando De skate aí embaixo Pra gente ver Será que dá pra andar de skate Embaixo da piscina? Eu vou andar Então vai Vamos ver Ficou pesado, Pérola? Ih, palhaça O palhasse malvado parece que ficou pesado Tá pesado, filha? Pegou Resgatou Deu pra andar lá embaixo? Deu Não? O palhasse malvado vai te ajudar Sobe aí Quem falou que afunda? Parabéns, palhacinha Um ponto para palhacinha Eu ia marcar Agora eu vou pegar A asa de morcego Deixa eu colocar aqui pra vocês Olha, gente A asa de morcego Gente, agora vamos para a asa de morcego Quem acha que... Vocês estão com medo da asa de morcego? Não faz nada, não Não tem impacto, não, gente Olha lá, a palhacinha falou que afunda Quem acha que boia? Palhasse malvado O palhacinha ganhou Ué, 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 ué Foi roubado Não valeu, gente Essa não valeu Ela queria que o palhasse malvado tivesse não ganhado E a palhacinha acabou não ganhando Coitada, a palhacinha Não, é porque ele estava demorando muito Eu não consegui esperar Ai, ninguém ganhou essa Ai, ninguém ganhou essa Não valeu, não valeu Só foi eliminada Vamos para a próxima Olha o placar como tá, gente Palhaço malvado e palhacinha estão empatados Vamos para o último item Último item Para a gente poder desempatar Vamos lá Ah, vamos nessa E o último item dessa competição O manequim Alfonso Oi, Alfonso E aí, galerinha, beleza? Ah, não é Alfonso, é Alfonso Pera aí que a perna está carregando Alfonso Vai, Alfonso Tudo bem, Alfonso? Vamos ver se você sabe nadar Alguém me pode ajudar? Não Ajuda ela, palhacinha malvado Ah, dá aí, palhacinha malvado vai te ajudar O Alfonso, ele é bravo, viu? Cuidado O último item Para desempatar essa competição Quem vai levar os pontos? Quem acha que o Alfonso Boia Quem acha que o Alfonso Arruda Tem que esperar O palhacinha malvado está pensando Palhacinha também Espera aí Dois mil anos depois Ai, que louco, Alfonso Pode ir? Não, ninguém escolheu ainda Quem acha que Boia levanta a mão? Vai Quem acha que afunda levanta a mão? Vamos lá Capuso quebrou a cabeça Quem falou que afunda? Ah, o ponto Para o palhacinho malvado E ele é o campeão Então, palhacinho malvado Falou que ele Boia Muito bem, palhacinho malvado Não fica triste, palhacinha Não fica triste Você também foi muito bem, palhacinha Ficou em segundo lugar Ficou em segundo lugar Muito bom Não fica triste, palhacinha Agora eu quero saber Agora eu quero saber Palhacinho malvado Boia 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 Eba Que gostoso Você não Que você ainda tem que aprender a nadar Se vocês não sabem nadar Não pode entrar sem o acompanhamento de um adulto Né, palhacinha? Muito bem, galerinha Esse foi o vídeo de hoje Vamos achar para a galerinha, Pérola? Se vocês gostaram, deixe o like Para você não perder nenhum vídeo Fui Tchau Tchau, palhacinho malvado Tchau, palhacinha Tá gostoso aí, palhacinho malvado? A minha mamãe vai entrar também, hein? Entra É Fui Tchau Acordo preto todo dia Tomo meu café Quando o papai acordar já estou em pé Eu chamo minha mamãe porque quero gravar Mas olho para a piscina e já quero pular É um, é dois, é três Sou a Pérola Reis